Olá pessoal do Caçadores Cinema, bem-vindo a mais um vídeo, mas antes peço para vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações. Stand Up, Minha Vida é uma Piada, filme dirigido por Miguel Rodrigues. No elenco temos Fábio Rabin, Marco Luke, Carol Castro, Renato Scarpin, temos Lorena Queiroz, temos um grande elenco desse filme de comédia, e nesse filme Stand Up, Minha Vida é uma Piada, qual que é a história do filme? O Fábio Rabin, que é o João, ou o Juscirei, como assim, que ele é mais mais João, Fábio Rabin, ele trabalha com a acupuntura, e ele é bem sucedido, só que o sonho dele é ser comediante, e ele vai no Stand Up e não dá certo, ele não consegue sucesso com o público, só que quando ele vai com o pai dele num café, ele conta uma piada, e o Marco Luke, que serve café, que é o Gerson, acaba ouvindo essa piada, e roubando a piada dele, e fazendo enorme sucesso. E nisso, o João, ele quer praticamente matar o cara, com toda essa raiva, com todo o sucesso que ele vem fazendo, e vai gerando muita confusão, vai gerando muita, vai ter muita encrenca, vai ter muita história até lá. É um filme de comédia, é mais uma das comédias brasileiras, vale a pena assistir, um incentivo ao cinema brasileiro, esses dias tenho assistido bastante filme nacional, o que me deixa bem feliz, o cinema nacional está bem forte em 2023, essa é mais uma produção brasileira de qualidade, agradeço a Imagem Filmes pelo convite para assistir um filme, agradeço a toda a assessoria desse filme, onde eu conversei com os diretores, roteiristas, com os atores do filme, filme que tem o roteiro de Guilherme, Avisar Abel, Paulo Etier como preparador de elenco, agradeço a Renata Maranhão também, e a Fernanda Brito pela organização do evento, onde eu pude assistir esse filme, onde foi muito legal conversar com roteirista, com os diretores, com o ator, foi um dia muito bom esse dia do stand-up Minha Vida é uma Piada. Então pessoal, espero que goste do vídeo e até a próxima.